Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva chegando no canal Desbravando o Sertão e para nossa alegria, a chuva está retornando para o Nordeste nesse vídeo veremos mais vídeos de chuva do estado da Bahia é o Lucas desbravando o Sertão calma a ventania calma se bora abobrinha gosta de água aí meus amigos do canal Desbravando o Sertão aqui Luiz Eduardo Magalhães na Bahia depois de novamente 15 dias que não chovia Deus está mandando hoje a chuvinha calma só com um pouco de trovão relâmpago mas já tem um bom tempo que está chovendo choveu, melhorou, passou agora voltou a chover novamente graças a Deus aqui mandando um abraço para todos vocês aí Lucas nosso canal eu digo nosso porque resolvi a participar ok um abraço quando puder envia esse no grupo uma chuvinha aqui na minha comunidade nesse momento demorou mas ela apareceu uma chuva que um mirim no Ceará hoje sábado 30 de dezembro de 2023 às 12h40 Gratório olá pessoal de Desbravando o Sertão Um grande abraço meu amigo Lopes Olha só Maracassumé Chuva nessa tarde de sábado Dia 30 É de dezembro de 2023 Olha só Tá muita água viu Pois ainda tá Serenando um pouco viu pessoal Estamos aproximando já Olha o tempo aí Como é que tá Gravar um pouco mais ali Pra ficar melhor pra vocês Olha Muita chuva em Fiatã Bahia Graças a Deus Na estrada de louco Eu vou deparar Fiatã Olha que maravilha Graças a Deus Boa tarde Lucas São férias do Coríbe No momento Uma chuvinha boa Eita Bom dia galera do grupo Foi 29 de dezembro 2023 Sereninha aqui na Fazenda Raposa Apagar essa poeira Apagar essa poeira E aí Francisquim Sereninha aqui pra Molhar suas coivadas Do seu roçado Você dá Não fez ainda Não fez não Você dá Não queimou ainda Vai ficar de molho Bom dia a todos Uma boa sexta-feira Olha a chuva isolada aí A chuvinha aqui De leve na Caponga Às 8h20 Do dia 29 De dezembro de 2023 Caponga Praia Do município de Cascavel Ceará Oh chuvinha boa Estava quente demais E ali está o mar Recebendo uma água Está lebrinando Garoando em Arapiranga É incrível Tem um sol Mas está caindo Essa garoa aqui agora Que eles chamam aqui de Lebrina Em Arapiranga É o irmãozinho aí Não está muito errado não Começou a cair Umas águas aqui É bom que apaga Aqui a água Na serra de Rio de Conta O fogo aqui Vai apagar o fogo Aqui na serra De Rio de Conta E Mato Grosso Aqui né O negócio está feio Aqui ainda Mas os bombeiros Já venceram Aqui Acabem de aguar A grama ali Vai assim mesmo Vai assim Tem galamigação aqui Para rebocar o muro Aí ó Luiz Eduardo Hoje manheceu assim Desse jeito Graças a Deus Chuva Tempo chuvoso Tempo gostoso Hoje Esse jeito aí Hoje está Bom demais Pelo que Pelo visto Vamos passar a virada De ano Chuvendo A fé em Deus Embaixo de chuva Estava precisando Precisando E precisando muito Não Tá doido Basta Boa A hora A hora Basta Boa A hora A hora De quem Deu Milla Olha a chuva em Piatã Graças a Deus Chuva voltando a Bahia Glória a Deus Que maravilha A chuva voltando Graças a Deus Estou com meu macarradinho também Por favor